Love & News Cara, aqui não dá pra morrer, aqui não dá pra você piscar em casa, né? Não. Piscou, gravou. Eu tô gravando tudo, eu tô sempre gravando. Caramba, toda hora tá gravando, né? Isso mesmo. Hello, everyone! Eu sou a Poliana Landim. Bem-vindos ao meu canal. Eu comecei esse vídeo aqui agora, do nada, pra falar uma coisa pra você. Uhum. O senhor... Uhum. comprou um carro novo e não me levou da rolê ainda. Ih, rapaz. Verdade, amor. Não te levei. Você não tem vergonha disso não, senhor Leandro? Verdade, galera. Pra quem não sabe, eu tô com um poçante novo aí, galera. Conquista minha e da folha. A gente comprou um carro novo que é do Leandro. É nosso, né? É nosso, mas quem... Quem eu vou usar mais. O principal motorista do carro é o Leandro, né? E o nosso carro, o outro, o branco, que eu vou usar mais, né? Eu até falei pra vocês em um vídeo, nem lembro qual, que a minha mãe estava me levando pro meu trabalho porque você estava trabalhando. Isso. Você foi pro seu trabalho com o único carro que a gente tinha e que a gente realmente precisava de dois carros, um pra cada um e trabalhar, porque, né? Não tem como ter um carro só. Ainda mais aqui em Orlando, né, amor? Aqui em Orlando, que é tudo longe, cada pessoa tem uma rotina, tipo, um horário de trabalho. E aí a gente precisava de dois carros. E aí a gente comprou! E a gente tá muito feliz, né, amor? Muito feliz, cara, porque a gente estava precisando realmente. E aquilo que eu falei, é uma conquista minha porra, assim, tipo, a gente batalhou. A gente fala que o carro é seu, a mesma coisa que o carro é meu, mas o carro é... Nós dois que compramos, gente, com o nosso dinheiro. E lembrando, é novo pra nós, amor. Explica pra eles aí. Não, amor, essa parte a gente... Essa parte não conta? Ah, tá ficando... Não, essa parte a gente conta depois, pra explicar. Você não me levou a passear. Você tem que me levar a passear no carro. Então, boa, né? Só querer, é só levantar e... Vamos dar um rolê no condomínio agora? Boa, né? Não. Vai ser legal. Au! Meu Deus do céu. Amor, eu dei a galera pra levantar o meu braço aqui, ó. Eu tava gravando, desculpa. Vamos. Partiu, então? Dá um rolê? Partiu, achava até aqui, amor. O nosso poçante. Oi, tio. Você gravou o... Você comprando, né? Isso, tá no meu canal também. Eu já gravei, tipo, quando a gente pegou o carro do... A gente mostrou por dentro. O Leandro gravou tudo lá no canal, vai lá ver. Você não aguenta ficar longe de mim, amor? Não, amor, eu vim igual... Nem um minuto. Vim seguindo você toda hora. Eu tô apoiando atrás, eu vou atrás. Onde eu vou, ele vai atrás. Coisa linda. Isso aí. Eu vim aqui porque eu preciso. Tô aqui no computador, gente. Eu adoro sentar aqui fora. Tá fresquinho hoje, né? Nossa, tá muito bom aqui. Não tá calor. Tô aqui no meu computador. Preciso mandar um... Como chama? Um arquivo. Um arquivo. Pra um cliente. Falando em cliente, pra quem não sabe, eu sou corretora de imóveis aqui na Flórida. Então, se você tem interesse em comprar uma casa, um imóvel aqui na Flórida, entre em contato comigo no e-mail que tá aqui na descrição. Primeira coisa na descrição, tá aqui embaixo. Entre em contato comigo. E realmente, esse e-mail é de trabalho. Então, quem quiser comprar uma casa na Flórida, entre em contato comigo. E quem é meu seguidor, meu fã querido, pode entrar em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram, pelos comentários no YouTube, que eu tô sempre respondendo, né, amor? Sempre. Imagina, imagina comprar uma casa em Orlando, perto da Poliana. Ah, no meu condomínio, gente. Que legal, mano. Eles estão construindo muitas casas novas aqui no condomínio que a gente mora, né, amor? A gente pode até mostrar um dia. Nossa, não vão passar ali depois com a Flórida dar uma mostrada. Sim, eles estão construindo. Então, você pode morar no mesmo condomínio que eu. E eu amo esse condomínio. É maravilhoso. Nossa, é demais aqui. Muito legal. Mas, enfim, eu queria até mostrar um negócio pra vocês aqui, ó, que eu vou mandar um arquivo aqui pro cliente. Calma aí. Que se eu soubesse disso aqui, na minha época de escola, a minha vida seria outra. Eu tava pensando isso aí na minha época de faculdade. Tanto de perrengue que eu passei. Sim, eu agora eu não passo perrengue porque eu conheço esse programa aqui. Porque senão eu ia passar perrengue igual na época da escola. Que pra converter um arquivo, um PDF, pra editar um PDF, nossa, pra editar um PDF, meu Deus do céu, eu tinha que ensaiber, lembra? Meu Deus do céu. Eu ia nas Lan House. Se eu soubesse disso aqui, minha vida seria outra. Vou mostrar pra vocês que é uma dica de ouro. Olha, o nome do programa é esse aqui, ó. PDF Wondershare. Só digitar assim no Google. Na verdade, eu vou deixar o link aqui na descrição pra ficar mais fácil pra vocês. E aí, ó, eu vou converter aqui. Eu peguei um PDF dessa casa aqui, ó, que tava no site. Eu peguei. E aí aqui você pode digitar tudo, gente. Olha só. Aqui, ó. Eu já editei, né? Tirei o endereço só pra não deixar aqui. Mas o seguinte, você pode tirar qualquer informação e colocar tudo. Eu peguei isso aqui só pra fazer um exemplo mesmo. Mas, por exemplo, se você tem um PDF que você precisa editar, você não precisa fazer... Nossa, eu nem lembro o que fazer, mas eu pegava e colocava no... Sabe uma coisa que eu precisava muito? Pegar documento em Word e passar pra PDF. Isso era muito difícil de fazer. Eu tinha que entrar num site online. Exatamente. Nossa. Nossa, um saco. Aqui, pra você passar de PowerPoint pra Word, não, PowerPoint pra PDF, PDF pra não sei o quê. É muito fácil. É muito fácil. Eles têm o tutorial todinho no site. Eu vou abrir o site aqui também. Mas é muito bom. Eu vou dar um exemplo aqui de como é fácil apagar coisas do PDF. Ó, mano. Mostra aqui. Isso aqui é um PDF, tá? Normal. Você pode só clicar aqui em cima, ó. Você clica um texto aqui. Clica em cima do que você quer apagar, ó. Você pode ir apagando. Ó. Nossa, se eu soubesse disso. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais fácil do mundo. Olha. Pensa isso aqui. Olha. Você consegue apagar, consegue escrever, editar, colocar qualquer coisa. É muito fácil, né amor? Aham. E você sabe o que eu tava vendo também, amor? Esse aplicativo, ele te possibilita você pegar imagens, às vezes você quer pegar imagens e editar uma imagem, foto, alguma coisa. Gente, é muito bom. Ele é muito completo. É muito, muito bom. Olha só, eu entrei aqui no site. Olha como eles mostram tudo, ó. Dá pra você criar, editar, converter, revisar, fazer formulário, assinar tudo. E é super seguro, tá? Os documentos ficam sempre seguros. E aqui eles explicam cada coisa que tem no site. Então, dá pra você entrar aqui e dar uma pesquisada, ver o que ele faz além de converter e editar os documentos. Muito massa. E ainda mais agora nessa época que a gente tá, que a gente tem que estudar de casa, né amor? Nossa. Online, a gente precisa usar muito. A Fábio, por exemplo, tava penando ali, editando as coisas no computador dela. Falei, Fábio, baixa esse programa, é muito fácil. E agora a vida dela mudou, né? Mas é muito bom isso aqui, muito bom. Como eu disse, a gente tá estudando online, a gente precisa muito usar o computador e ferramentas fáceis, assim, que facilita o nosso dia a dia. Então, vou deixar o link desse site aqui na descrição, que é muito bom, eu indico. gente, peguei uma aguinha aqui. Vocês não querem dar uma volta com a gente no nosso poçante, não? Ai, eu tô com preguiça. Vai, vai pra vocês. Então, depois vocês dão a volta, vai. Vou se arrepender, amor, de dar uma volta. porque nós estamos assistindo as Kardashians. Estão assistindo o Kardashians. Pode assistir, a gente já tá de volta. Vamos correr. Obrigada. Gente, vocês vão ficar chocados. Eu tô passada, chocada. Com o nosso carrão. Ah, mas vocês vão. Olha esse carrão. Tcharam! Ai, 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 a gente comprou, a gente comprou um carro novo pra nós, tá? Porque pro outro dono não era novo. Gente, ó, quando a gente comprou um carro, ele é novo pra nós. É novo, né? A gente nunca andou nele. Pra mim é zero. É novo. É novo, mas pro outro dono não era novo. Mas pra nós é novo. É novinho, lindo. Ai, gente, ó, vou mostrar pra vocês o meu carro e esse carro aqui, que é o do Leandro, no caso, que é, que nem a gente falou, de nós dois, mas é dele, aquele que vai andar, entendeu? O carro da minha mãe é o vermelho, do meu pai é o bizorrinho, né, amor? Esse aqui é o bizorrinho. E aí, esse é o bizorrinho, é a baratinha do Leandro, que a gente apelidou de baratinha. Mas a gente pode pedir pra eles darem sugestão de nome, né, gente? Olha, qual o nome vocês dariam pra esse carro? E eu também quero um nome pro meu carro, que é esse aqui, ó. Esse branco aqui. Porém, vamos, vamos, vamos dar um tour aqui no carro. Olha só o nosso carro novo. Que lindo. É um Toyota Corolla, né, amor? É um Toyota Corolla. Ele... É um Corolla. Comprou de um rapaz aqui perto, assim. A gente ficou procurando, 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 procurando. É, a gente comprou, não comprou de concessionária, a gente comprou privada. Isso, particular. A gente comprou de um moço, muita gente boa, né, amor? E eu gostei muito, porque esse aqui é um carro além de econômico, é um carro que a manutenção é barata e é o que a gente precisa aqui. É, e a gente também, a gente já tem um carro zero, né, amor? A gente não tem necessidade de ter dois carros zeros. Não mesmo. Tipo assim, a gente poderia comprar um carro zero? Sim. Poderia, a gente trabalhar, galera. Exatamente, é pra trabalhar. Aí a gente tem esse aqui pro Leandro trabalhar e quando a gente for passear ou viajar, a gente usa o meu, né, amor? Exatamente. Que é novinho e tal, cheirosinho. Esse aqui também tá cheirosinho e novinho pra não tá velho. Por dentro dele. Tá bonitinho, né? Tá muito lindo. Mas é realmente isso. Poder, a gente até pode comprar outro carro novo, igual aquele ali, ou até melhor. Só que não tem necessidade, a gente não viu necessidade, né, amor? Ia ser algo que ia ser supérfluo, né? Mas, lembrando, a gente não vai comprar um novo agora, mas porque mais pra frente vai vir uma surpresa legal aí que vocês vão ficar sabendo. É verdade. Então é isso, estamos muito felizes com a nossa nova conquista. A gente tem mais um carro agora, a gente tem dois carros. Agora tem a baratinha. A nossa baratinha. Ai, gente, é bom ter um carro novinho e um carro velhinho. E não é tão velhinho, não. Ele tá bonito, né, amor? É. Vamos entrar agora e passear? Olha que lindo. Ele é branquinho por dentro. Olha. Gente, já vi o carro, tá? É, eu só não passei nele mesmo. Olha que lindo. Ele é todo... Ó, fofinho os banquinhos. Fofinho. Olha que lindo. Tudo novinho, não tá rasgado, né? Tá, tá tudo... Tem um negócio aqui pra abrir, que eu não sei abrir. Ó, tem uma gavetinha aqui. Tem aí um pedaço aqui embaixo aqui que você puxa ali dentro. Trava aí. Trava assim, ó. Olha isso aqui que lindo, gente. Ele é tipo de... É madeira que fala? É tipo madeira. É tipo madeira. A gente pegou o carro, gente. Acho que foi ontem ou anteontem. Então a gente não lavou o carro ainda. A gente vai lavar essa semana. Ele é automático, ó. Automático. Olha que o carro tá calor, por favor. Olha o carro. Tem ar-condicionado e tá funcionando super bem. Olha os detalhes aqui da porta. Que lindo. Tudo clarinho, tudo limpinho. Muito... Isso aqui é a entrada do condomínio que é pra gente entrar. Ai, amor, parabéns. Ótima escolha, amor. Ótima escolha. É nosso. Parabéns pelo seu carrinho novo. A gente fala que é nosso porque o dinheiro é nosso. Mas é seu, amor. É seu carro. Parabéns. Parabéns pelo seu carro, Nô. Tchau. Tá feliz. Tá feliz? Uhul! Primeiro rolê com a gata. Primeiro rolê com a gata no novo poçante. Partiu? Partiu! Olha! 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 Gostou, amor? Nossa! Ele é muito macio, né? Ele é. Ele é fofinho, amor. Ele não é duro. Rolê de carro, tomando uma. Tomando um drink. Uma aguinha com gelo. Ué! O meu carro tá bem inteiro mesmo, amor. Gostei, hein? Gostou? Tá bem inteiro o carro, como você tava falando? Amor. O quê? Quer ver eu fazer uma coisa louca? O quê? Quer ver? Quero. Tô lascado! O quê que você vai aprontar? O quê que você vai aprontar? Você é doida, amor? Você é louca? Uhul! Ah, acelera, meu filho. Uhul! Você tá ficando doido? A polícia atrás de mim me prende! Eu não quero morrer, eu não quero... Arregou. Tem um carro lá. A gente vê aqui nos fundos do condomínio que eles estão construindo. Não tem ninguém, não tem casas, tá? A gente não tá fazendo perigo a ninguém, tá, gente? Fiquei tranquilos. Só mato, mato. Mato, mato. Né, amor? E nós? Ah, eu quero fazer de novo. Eu fazia isso no Brasil. É muito legal. Sai fora do carro? Quando a gente tava indo pra fazenda no meio do nada, fazia isso no lugar muito mais. Ah, isso é legal, é verdade. Tem um carro aqui, gente, do nada. Ele tá aprendendo certo a dirigir, galera. Ah, deve ser um adolescente. Tá com a mãe do lado, é verdade. Tá aprendendo a dirigir. Ai, amor, amei nosso rolê. Quero andar mais, quero dar mais rolê. Vou gravar o Leandro passando pro carro. Ai, amor. Vai dar a volta. Peraí! Pois foi, ele me abandona aqui, eu tô longe de casa. Ai, que horror. Ele não é nem louco. Olha lá, nosso carrão. Amor, quando tá de carro parece que é pertinho, a pé é longe. É, a pé é longe. Olha. Olha aqui, amor, ele fica pitando quando eu tô sem cinto. Fica piscando. Quer ver? Ó, vou colocar o cinto. Calma aí. Olha lá, parou, que top. Olha a tecnologia do carrinho. Ai, que delícia. Rambora pra casa? Gostou, amor, do rolê? Gostei, amei. Muito top o carro. Back home. Jane! Adorei, amor. Impressionou. Impressionou. Gostou? Gostou, adorei. Bom que você gostou. Então agora a missão de vocês é arrumar um nome pra esse carro. Coloca aqui nos comentários muita sugestão de nome, muita. Chuva. Chuva de sugestão de nome, né, amor? Eu quero saber qual que é o seu menor nome. O Leandro gostou de baratinha, né? Hum. O que mais? Mas pode ser que tem... Baratinha pra combinar com o bizurrinho do pai, né? Também. Mas pode ser que tem outro nome. Rodolfo, Afonso. Barata car. Barata car. Car barata. Bom dia. Oficialmente o primeiro dia que o Leandro vai trabalhar com o carro. Bom dia, galera. Bando. E aí, amor? Tá animado? Não, tô animado. Ancioso pra ir trabalhar com o carro novo? Com a baratinha. Com a baratinha, é. A gente tá... Ai, tô sem meu corrente. A baratinha é um... Apelido. Um apelido. O nome ainda tá pra decidir que vocês vão colocar aqui nos comentários. Não esquece, né? Leandro tá fazendo um cafezinho da manhã ali. É isso aí, galera. Não esquece de deixar aqui nos comentários dois nomes. Um pro carro do Leandro e um pro meu carro Um beijo, até a próxima, tchau